pura e aplicada. São dois conceitos, não se envergonha, difíceis de a gente separar bem. Eu daria um exemplo bastante vulgar. Por exemplo, a geometria, até Pitágoras, era pura aplicação. Feito conhecia um fato, aplicava para medir, para desenhar, para construir. Era matemática aplicada. A partir de Pitágoras, e teve seu ápice, e Euclides, o homem passou a fazer matemática pela matemática. Construir um arcabouço intelectual, construir um modelo matemática pura. Será que eu poderia fazer a mesma divisão com as artes? Vou tentar algo semelhante. Eu diria que o cinema e o teatro são artes puramente representativas. Já nas artes plásticas, a escultura e a pintura, horas são figurativas. Mas quando são abstratas, ainda assim estão representando algo. Já na música, há uma pequena diferença. Vamos tomar Vivaldi, A Primavera. É uma bela música. Mas se ele chamasse aquela música de sorriso de criança, eu também aceitaria do mesmo modo. O som não representa o olho, a criança ou a primavera. Ela suscita sentimentos. É desta arte dita pura que vamos falar hoje. E como ela mexeu com os povos de diferentes culturas em diferentes épocas. Dividiu-se o espectro sonoro de maneira diferente. Fez-se música árabe, música grega, música contemporânea, música antiga. Fez-se música. Tratou-se do seu objeto primordial. O som. Feliz舞i. Feliz舞i. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com a invenção de modernos aparelhos analisadores de frequência, tornou-se possível comprovar matematicamente o que por intuição já se sabia desde os tempos remotos. O ouvido humano percebe os sons e transmite ao cérebro informações que serão processadas e entendidas. O som captado pelo ouvido humano ganha sentido quando ele chega no cérebro. O que a gente chama de som é resultado de oscilações muito rápidas que acontecem no ar que está em volta da gente. Essas oscilações se dão na forma de compressão e rarefação do ar, ou seja, as moléculas do ar se comprimem e se rarefazem muito rapidamente e o ouvido capta esse movimento. Quando ele se movimenta para frente, ele cria uma zona de compressão do ar. Quando ele se movimenta para trás, ele cria uma zona de rarefação do ar. Então aqui a gente teria uma representação dessas zonas de compressão, rarefação, compressão, rarefação. A gente pode representar como uma onda que vai se propagando. Quando ela está positiva, ela representa a compressão. Quando ela está negativa, ela representa a rarefação do ar. As notas musicais, na verdade, são variações da frequência de oscilação. Por natureza, os sons podem ser curtos ou longos graves ou agudos fortes ou fracos e podem ser facilmente reconhecidos por sua fonte sonora. Um som traz dentro de si todas essas informações simultaneamente. Por exemplo, se alguém emitir um som que tem uma determinada frequência de vibração e uma outra pessoa emitir um que tenha o seu dobro, o ouvido humano interpreta essas frequências sonoras como equivalentes e passa a aceitá-las como sons musicais idênticos. Desde a antiguidade, nas mais variadas épocas, os povos se utilizaram desse conhecimento para organizar suas criações musicais. Desenvolveu-se o costume de utilizar os sons que o nosso ouvido reconhecia como equivalentes, como limites de uma espécie de espaço sonoro que poderia ser dividido, ou melhor, fracionado. Uma maneira bastante comum de fracionar esse espaço entre dois sons equivalentes, dó e dó, por exemplo, é em sete partes. Por gerar sete notas, criou-se a denominação oitava para este ciclo, já que o oitavo som passa a ser considerado o primeiro do espaço equivalente, dando a impressão de voltar ao início e assim, virtualmente, até o infinito. Em lugares onde certas tradições milenares ainda são mantidas, podemos ir buscar mais informações sobre as variadas maneiras de organizar os sons com o propósito de fazer música. Aquela mesma oitava, dividida agora em cinco sons, ao invés de sete, pode ser ouvida na China, na Indonésia, na África ou nas Américas. Estes cinco sons dão um sabor característico das músicas orientais. E também do blues americano. Por sua vez, árabes incluem na sua tradição até 24 divisões desiguais no interior da oitava, criando combinações que levam a 133 maneiras de agrupar os sons. O sistema musical do norte da Índia tem 22 notas. São intervalos muito pequenos de som, que são chamados quartos de tom. e no sul da Índia eles têm 28 intervalos. Uma vez tem um congresso de musicologia na Índia e estava o maior quebra-pau, o pessoal do norte falando que eram 22 divisões e o do sul falando que eram 28. E eles não se entendiam até que entrou um ancião, que era um grande músico, ele entrou, se fez silêncio na sala e perguntaram para ele, mestre, são 22 notas ou são 28 notas? Ele falou, não existe essa questão. Música é como água, são infinitas as divisões. A música clássica indiana tem 10 escalas básicas que se subdivide em 64 e depois existe uma análise combinatória entre elas. Então é difícil você não cair em uma sequência sonora de sons que não esteja mapeado na música clássica indiana. É muito estranho, é um sistema muito amplo e é totalmente matemático nesse sentido. Na verdade, você fica manipulando, você fica improvisando em cima de equações numéricas. Você faz análise, é uma análise combinatória, é um jogo, é um jogo. Imagina, com essas aquinotas, você está com essas aquinotas, você fica brincando com elas. Música É uma geometria precisa, é uma geometria mágica, mas ao mesmo tempo é uma geometria não extremamente calculada como um metrônomo. Isso acontece muito no ritmo indiano, por exemplo, um percussionista vai mexer com ciclos. Música Porque o tempo ainda é sempre pensado como um ciclo. Música É um ciclo mágico de números que se repetem. Música O ritmo eu acho que é uma coisa inata no homem, né? Ele já nasce com um metrônomo dentro do peito, como dizia Vila Lobos, que é o próprio coração, né? E a respiração. Música O tambor, ele toca e diz, gente, venha para os orixás, sai um pouquinho da sua estrutura terrena, da sua vida de pé no chão, né? E venha para uma outra, para um outro espaço, para serem outras coisas, para perceberem outras coisas, para terem outras percepções. Música Esse ritmo é a representação matemática cósmica, porque ele está presente na natureza, e está fortemente presente, obviamente presente, às vezes não tão obviamente assim, mas na música, evidentemente, e nos instrumentos de percussão em geral. Música A música, ela leva ao êxtase, né? Sempre vai levar ao êxtase, né? Sempre você vai ouvir a música, cada um tem um jeitão de receber esse êxtase, né? Música A chama para a linguagem mesmo de dentro para fora, né? É tirar alguma coisa de dentro e pôr para fora, né? Pôr para fora uma energia que você tem dentro de você mesmo, né? E o tambor ajuda esse movimento, né? Música O ritmo, ele contém uma pulsação. Se ele contém uma pulsação, ele contém um metro, né? Esse metro é passível de ser subdividido. Você vai ampliando e vai combinando essas variações, você tem uma infinidade de combinações e de resultados extremamente sofisticados e complexos que não deixam de estar todos eles atados entre si. Quer dizer, todos eles têm uma relação muito íntima com essa pulsação fundamental. Isso é matemática. Música Vamos continuar nossa viagem através dos tempos e descobrir que durante muitos séculos e mesmo nos dias atuais, a música continua servindo como uma espécie de ponte entre o céu e a terra. Quando a gente ouve a música do Bach, a gente sente um teor religioso muito forte de elevação espiritual mesmo, assim, né? E, ao analisar a música dele, você também vê um amor tão grande à pesquisa musical, matemática, quase científica, entende? Que só se fosse uma busca pela perfeição, né? Atingir Deus por uma perfeição. Música Na época do Bach, estava sendo definido o que depois ficou sendo conhecido como o período tonal da música. A partir do Bach, a dimensão do acorde, que são notas tocadas ao mesmo tempo, né? Começou a fazer sentido. Então, o Bach já escreve pensando assim e também pensando do jeito antigo. Ele mistura as duas coisas, né? Música O temperamento consistia em dividir a oitava em doze porções de tamanho idêntico. Afinando os instrumentos dessa maneira, qualquer melodia poderia ser transposta para outros lugares do teclado. E a reconheceríamos como sendo a mesma música, mas em tons diferentes. Esse intervalo pode ser dividido de várias maneiras, né? Os hindus dividem, sei lá, mais do que doze. Os chineses gostam da divisão em cinco, né? Então, os ocidentais acharam uma maneira exata, né? Bem à nossa cara ocidental, de dividir esse intervalo em doze frações iguais, né? Isso foi chamado de temperamento, porque é um temperamento em relação à natureza. Imagina que você pega um tubo, assopra esse tubo, né? Sai uma nota bem grave. Aí, se assopra de novo, sai outra nota, que vai ser a oitava da primeira. Aí, assopra de novo, sai outra, que é a quinta da segunda. Se você conseguisse tirar uma série de sons, que é chamada série harmônica, né? Só assoprando esse tubo, não dariam essas notas aqui. Entende? Quer dizer, a natureza, os sons, da maneira como eles estão na natureza, não é a maneira como está no teclado dos instrumentos ocidentais. Essa maneira é chamada de maneira temperada. Então, essa música que foi consolidada, porque os caras vêm pesquisando há muitos anos, né? Nessa época, é depois a música que se torna a regra. E o Bach, para demonstrar e para estudar isso, ele falou assim, ah, doze notas, então eu posso fazer doze músicas em doze tons diferentes, tanto no modo maior quanto no modo menor. Então, ele escreveu o cravo bem temperado em 24, com 24 tons, né? Dó maior, dó menor. Dó sustenido maior, dó sustenido menor. Ré maior, ré menor. E depois escreveu de novo um outro volume com mais 24, quer dizer, 48 peças. Ele estava estudando, entendeu? Assim, eu vejo o Bach, não sou só eu que vejo, né? Muita gente vê como um grande pesquisador da linguagem musical, dos aspectos musicais e matemáticos da linguagem. A medida que analisamos os acontecimentos musicais à luz da matemática, a exatidão numérica que orienta a escolha das notas e dos ritmos quando os músicos tocam ou compõem, parece indicar que, de alguma maneira, eles sempre buscavam a perfeição. Vamos entender isso melhor? O filósofo e matemático Pitágoras realizou a primeira experiência registrada na história da ciência. Pitágoras construiu um instrumento composto por uma única corda estendida, que poderia ser pressionada em lugares calculados e, assim, geravam sons que mantinham relações aritméticas. Para entender isso melhor, observe a sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... E perceba que cada número é obtido acrescentando um ao número anterior. Mas as notas obtidas à maneira Pitagórica, geradas por relações aritméticas, produzem a cada oitava não as mesmas notas da primeira, mas outras sutilmente desiguais. Essa diferença faz com que cada novo conjunto de notas seja diferente do primeiro. Se pensarmos em um esquema para representar esse fenômeno sonoro, as escalas Pitagóricas geram, não um círculo, mas sim uma espiral de notas. A música produzida por Bach e outros músicos de sua época, por se utilizar dos acordes, que são notas tocadas simultaneamente, precisava de uma mesma afinação em todas as oitavas, para que não se tivesse a impressão de desafinação. Para isso, os músicos como Bach e, posteriormente, os inventores do piano, optaram por dividir a escala não de maneira aritmética, mas sim geométrica ou logarítmica. Na prática, a nova escala divide a pequena diferença existente entre, por exemplo, o dó de uma oitava e o dó da seguinte, entre todas as notas da escala. A escala temperada, dessa maneira, altera sutilmente todas as notas, criando sons não naturais. Gera, porém, uma escala circular, em que o fim de uma oitava coincide com o início da outra, e assim é mais adequada à música da época de Bach. Essa nova maneira de afinar os instrumentos e de organizar a escolha das notas só se tornou possível através de uma nova maneira de fazer cálculos. Os logaritmos foram criados por John Napier em 1614, e são um modo de fazer cálculos. Essas sequências de números, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, é uma sequência aritmética, pois cada número é obtido acrescentando-se 1 ao anterior. Já uma sequência geométrica, como 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, é obtida multiplicando-se por 2. Pois bem, os logaritmos nasceram quando buscamos encontrar uma relação entre essas duas sequências numéricas. Perceba que uma sequência geométrica pode ser escrita da seguinte maneira. 2 é 2 mesmo, ou 2 vezes 1, ou ainda 2 elevado a 1. 4 é 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2. 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3. Perceba que agora a sequência geométrica é formada por uma base, neste caso, o 2, e os expoentes formam uma sequência aritmética. Os logaritmos são uma maneira de associar essas duas sequências. Em outras palavras, as 12 notas da chamada escala temperada, ou cromática, correspondem aos logaritmos de base 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 sobre 12, 2 elevado a 2 sobre 12, e assim por diante. Ao adotar o temperamento, temos uma escala circular. O resultado é que agora a espiral fechava, e por mais que o compositor passeasse pelas 88 teclas de um cravo, ou posteriormente de um piano, o tom ficava preservado, ao mesmo tempo que ganhava possibilidades de nuances emotivas quase inesgotáveis. A forma da cauda do piano, assim como os tubos de um grande órgão, tem o desenho de uma escala logarítmica. Se você vai dar aula de logaritmo, jovem professor ou professora, peça um pequeno tocador de CD, bote uma música de bar, ou mesmo traga um menino com violão, ou se a escola puder, vá ao salão onde há um piano, e mande alguém tocar bá. Ao ouvir, ele vai estar preparado para entender a ideia de logaritmo. Pois, tocar bá nada mais é do que debilhar sobre logaritmos. Logaritmos.